E aí, Arthur! Beleza? Este é um vídeo com dicas sobre potências. Vamos lá! Imagina que você tem 2 mais 3 ao quadrado. Esse expoente, esse 2 aqui, vale para o 3 que está abaixo dele. Então, você tem 2 mais 3 vezes 3. Então, esse 2, vou repetir esse 3 duas vezes. Isso você já sabia, eu sei disso. 3 vezes 3 é quanto? 9. Então, você tem, na verdade, 2 mais 9, que é 11. Por outro lado, se você tem os parênteses, dessa forma aqui, esse 2 agora, manda repetir tudo isso que está dentro dos parênteses. E o que está dentro dos parênteses? 2 mais 3, que no caso é 5. Então, você tem, na verdade, 5 vezes 5, que é 25. Repare que os resultados são diferentes. A existência dos parênteses aqui seleciona o raio de ação do expoente. Esse expoente 2 vale para tudo isso. Esse expoente 2 aqui, nesse caso, vale só para o 3. É por isso que nós temos o seguinte. Quando você tem, assim, menos 3 entre parênteses ao quadrado, então, esse 2 aqui, esse expoente, está valendo para tudo, para o menos 3 inteiro. Então, você vai repetir menos 3 vezes menos 3. Aí, como menos com menos é mais, sinais iguais, está positivo. E 3 vezes 3 é 9. Mas, se você tiver só menos 3 ao quadrado, esse expoente vale só para esse 3 aqui. Não está incluindo o sinal. O sinal não entra no raio de ação. Se quisesse que o sinal também fosse repetido, você teria que colocar os parênteses. É por isso que você tem aqui, na verdade, menos 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então, você tem menos 9. Era nesse ponto que eu queria chegar, nessa diferença. Que as pessoas pensam assim, quando o número tem expoente par, então, vai dar o resultado positivo. Na verdade, 3 ao quadrado é positivo mesmo. Mas, só que esse menos aqui não está incluso. Aqui está, aqui não. Então, pronto. Só para finalizar, da mesma forma, se você tem 5 elevado a 0, todo o número elevado a 0 é 1. Qual é a seção de 0 elevado a 0? Que é uma indeterminação. Algumas pessoas aceitam como sendo 0 elevado a 0 é 1. Aqui, no caso, 5 elevado a 0 é 1. Mas, se você tem menos 5 elevado a 0, então, o 5, esse 0 aqui, esse expoente, vale só para o 5. Então, 5 elevado a 0 é 1. Na verdade, você tem o que aqui? Menos 1. Então, a dica, na verdade, mais importante, é sobre o uso dos parênteses para selecionar o raio de ação e o expoente. O expoente aqui, ó, vale para isso tudo. Isso tudo deve ser repetido. Aqui, só vale para o 3. Então, nesse vídeo aqui, a gente explica também um pouquinho do sentido, do uso de parênteses. A gente fica por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Esse vídeo pode ser útil também para a Scarlet. Eu acho que a Scarlet está estudando isso aqui. Então, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!